Centeno de Comunicação Online! Estamos online! Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Rooka. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje daremos continuidade na nossa série de Dead Space. Episódio número 24. Episódio passado, pegamos o sinalizador, botamos o sinalizador no planeta, matamos o bebê maldito, mandamos o planeta embora para nos salvar. Vai planeta! No episódio de hoje, vamos ver aqui nossa lista de objetivos. Vai para a ponte, o sinalizador está caminhando, transmitindo alto e claro. Vamos cruzar os dedos e esperar que alguém nos encontre. As chances são poucas, mas é a nossa única esperança. Kendra diz que há algo errado com a antena de comunicações, o que significa que se alguém tentar chegar até nós, não conseguiríamos ouvir. Então temos que voltar para a ponte e consertar. Então, partiu meu querido! Bora, bora, passar por aqui não dá, porque aqui tem uma parede. direta. Vai! Corre, Aizen! E o objetivo está para cá, né? Isso, meu querido! Não partiu, né, meu cara? Aqui já foi. E aí, velho? Ah, tem que chamar o elevador. Eu sei! Bora lá para a preparação. Subir o elevador. Filha da banho. Olha o elevador aqui, velho. Vai, Daniel! Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não, velho. Vamos sair aqui. Estou escutando. Olha o cabecinha, velho. É o cabecinha. Cabecinha. Cara, acabou nossa balada de plasma. Deixa eu aproveitar aqui e comprar ela. Melhorias. Cadê o shopping, velho? Eu quero fazer uma compra. Energia de plasma aqui, boy. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom! No inventário a gente tem energia de plasma. Energia de plasma. Isso aqui é nosso. Munição linear. Trituradora. É, não tem muita coisa aqui, não. Hit médio. Tá bom. Tá bom! Então partiu, meu querido. Recarigation aqui. Bora pegar o... Lá para fora. E aí, galera? E aí? Galera, e aí? Isso aqui é a ponte. Né? O bombinho. Pegaram o bombinho. Partiu, meu bom. Nós iremos provavelmente finalizar um capítulo aqui agora. Quer ver? Capítulo 7, Novaco. Finalizado, meus bons. Iniciaremos agora o capítulo número 8. Completamos aí 75% do jogo, mais ou menos. Deixa eu mandar um save aqui. E... Cachau. Iniciando o capítulo número 8. Voltamos aqui na ponte. Vamos save aqui. Um... As coisas estão se sentindo. Um militaio militar está chocando. A USM Valor. Eu não sei o que estava fazendo lá. Ele deve ter sido o nosso sinal de distração. Nós não podemos falar com ela até o arreio de cons. Eu vou hackar a porta de comunicação para você. Vá lá e encontre a condição de cons. Show, velho. Então a gente tem que ir lá para as comunicações. Consertar a nossa antena. Porque a USG Valor encontrou o nosso chamado de pedido de... Socorro. Bora lá então, cara. E tem mais locker desbloqueado aqui. Mais recarga. Ah, não, velho. Aqui é que o bambam apareceu a primeira vez, velho. Vai dar susto de novo, não, né, velho? Cara, esse gemidão é do Imortal, não é não? E aí? Tem aí do outro lado. Não dá para ver nada. Então bora, né, cara. Lojinha aqui. Está safe. A gente acabou de passar na loja ali. Vamos aqui para o ato principal. Olha o bambinho. 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 Ah, esses bambinhos são easy, cara. É só acertar no lugar certo. Que barulho é esse? Ah, sobrou mais um bambinho. Ah, meu bom. Ah, como é que o bambinho está aparecendo agora em grupo, hein? Agora é o comadão. Acho que tem o comadão na direita. Não sei, velho. Só na pisadinha. Só na pisadinha. Tá lá, rapaz. Plasma. É linear, né? Na realidade, é linear. É louco, meu irmão. Agora os Voldemort estão nadando, velho. Para, velho. Desistiu. Apareceu. Sumiu. Apareceu. Subiu. Só para lá, Voldemort. Serra, trituradora. O louco, Isaaczão aqui, indo para a vala, velho. Dinheiro. Aqui para cá nós temos trituradora. Nada. Din, din. Que mais, que mais, que mais. Trituradora. Cara, e deixa eu dar uma procurada, porque aqui, ó. Abriram esses lockers. Ó, que tímido grande, boy. Show. Aqui, mais um locker. Mais recarga de plasma. Zerou, cara. Nós temos que ir para onde agora? Elevator? Elevator. E que a gente vai ter que descer na... Em qual andar? Ele não fala, né? Mas, ó, nível 1 está interditado. Então a gente só pode ir para o nível 3. Então bora para o nível 3. Subindo. 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 Então nada de falar coisa errada aí, Kendra. Já que tem alguém nos escutando. Alô, alô. Trituradora. Cachinha de show. E tem trituradora também. Mais trituradora e mais linear. Ação de salvamento. Ô, louco. Ô, louco. Já mandar. Embora aqui o sementinha. Tá safe? Morreu, morreu. Morreu. Easy, boy. Tem alguma coisa aqui, não tem? Outro sementinho, cara. Ih, acabou a bola. Ai, sim, velho. Olha só, meu poderzão, velho. Aí, sementinha. Fui embora. Achou. Você grita demais, velho. É sementinha. Você soltou a estruturadora. Aqui, kit médico. E não tem mais nada pra cá. Então, chill, boy. E aí, galeria? Eu queria. Eu acho que eu vou de... De linear, velho. O que que é isso, velho? Ele passa? É o Slender, velho. O que que é isso, velho? Caraca, joelho. Ah, eu vou de... E aí, daqui. Eu não consigo acertar, velho. Eles estão muito separados. Deu socorrendo, deu socorrendo. Eu não sei se tu tá vivo ou se você tá bugado. Eu acho que tá bugado. Caraca, você vira o Slender do espaço, bicho. Slender Man? Não sei se é da sua época, cara. Esse... É o quê? Então, bora dar certo com isso aqui, né, meu bom? Ih, velho. Você não morreu na posição muito favorável, velho. Isso aqui é um monstro, não é não? Fala bom. Fala, meu bom. Essa posição aí que o Napoleão perdeu a guerra, meu querido. Sai dessa posição aí, velho. Sai dessa posição aí, ó. Você não perdeu o resto da sua dignidade. Tá, a gente tem um elevador aqui que tá bloqueado. E a gente tem esses objetos aqui que estão atrapalhando. Ah, rapaz. Olha, quase que eu tô passando despercebido. Ele pode? Recarga de plasma ali, né? Deixa eu já mandar aqui uma recargueiço aqui na nossa arma principal. Eu adoro essa arma, bicho. Beleza. Aqui nós viraremos para as antenas de comunicação. Logo aqui a gente encontra um ponto de salvamento, um ponto de melhoria. Isso aí, Wilson. Acho que ponto de melhoria eu não tenho nada para fazer, né? Porque eu já usei meus nódulos de energia no vídeo anterior. Se bem que eu tenho dois nódulos. O que eu posso usar? Ganhar um linear. Capacidade. Ou então o DRI. E daí a gente tá começando a morrer para caramba. Então acho que seria uma boa. Vamos aumentar isso aqui. A gente aumenta nosso ar. E deixa um nódulo de energia guardado. Pra gente poder utilizar naquelas portas. Caso elas apareçam. Mandar um save. Beleza, Creuza. Aqui tá safe. As armas estão recarregadas. E partiu pra Riba. Registro de áudio, ó. Comunicação log. Primeiro operador Bailey reportando. O ship está sob atalto. A requerência de fazer uma chamada de distração foi repetitivamente deniado pelo Capitão Mathias. Ele não vai dizer isso, mas todos no pão sabe por isso. Isso é uma operação ilícola e um sistema prohibido. Nós todos conhecemos por meses. E nós mantemos a mão de mão. Não mais. Meio. 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 Isso é USG Ishimora. Isso é... O que diabos? Eu não acredito. O sistema de comunicação está fora da linha. Agora ele está indo muito longe. Bailey, saiba. Cara, então o Dr. Matthews, ele desligou o sistema de comunicação e ele estava vetando a nave de qualquer comunicação externa, velho. Caraca, velho. Estava de armação mesmo, velho. Ó, mais um módulo de energia. Show. Qualquer coisa a gente volta ali depois e manda a boa. Bora andar aqui no trenzinho. Você é loiro, maluco. Velocifúlio. Ó, Jesus. Eu vou então batendo na cara. Eu quero os drops. Caracas. Finalmente alguma coisa rápida nesse jogo, hein, boy. Ó, já vou andar assim, ó. Que isso, velho. Uh! Você agacha, Isaac? Você não agacha não, né, Isaac? Caraca, eu queria um bondinho desse, velho, para andar. Show. Chegamos aqui. Para as antenas. Abrir. Você tem certeza que quer abrir? O técnico... Eu tenho toque, minha querida. Eu irei alinhá-las simetricamente. Então bora só dar um verificação aqui na sala. Vou pegar o dropzinho da caixa. Aqui nós temos estruturadora. Nós temos aqui um tubo de oxigênio médio. Obrigado por nos alertar, jogo. Nós temos aqui recarga de estabilização. Nós temos aqui um pod de salvamento. Antenas de comunicação offline. Então ali atrás a gente já vê controle de comunicações. Eu não estou entendendo. É birosca nenhuma. É só ser que tem que alinhar simetricamente. Provavelmente aquelas seis verdinhas ali estão boas. Então a gente tem que alinhá-las. Imagino que nesse pod central... Bora lá. Bora tentar descobrir. E a única saída é para cá. Então partindo. Dropzão só aqui embaixo. Linear. Pit médico. Plasma. Mais um nódulo de energia. Creuza. Creuza. Vou pegar aqui mais uma tritura aí. E bora lá então para as antenas. A gente deve entrar num local de vácuo, cara. Porque essas entreportas aqui... Ó, já deu para ver o filhotão do Valdemorti tomado ali do outro lado. Só chega junto. Caraca, dois velho. Isso acerta aqui. Ih, boi não acerta não. Ih, mais aquizão. Faz a boa aí, boi. Cadê o Valdemorti lá? Agora, boi. Recarrega essa massa. Show. Então aqui a gente recuperou a nossa recarga de plasma. Deixa eu até dar um repouro daqui. Pegamos já os drops. Aqui a gente tem... Da caixita. Andal. Ding, 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 ding. Vamos fazer uma analisação aqui na área. Você é loiro, velho. Essa antena é na boca. Ai, rapaz. É para lá, rapaz. Primeiro eu vou pegar os drops, cara. Não quero saber de... O que é que é esse? Paz, viu? Nós temos aqui a trituradora. Pronto, começou. Começou a me dar labirinti. Olha, e onde a gente estava, velho? Cadê a Nicole? Faz uma surpresa aí, Nicole. Só estou dando a analisação aqui para ver se eu acho mais algum drop. Beleza, acho que está safe. Aqui então. O que é que está rolando? Como funciona? Ele fala que precisa de X antenas alinhadas. E tirei aquelas antenas. Vou tentar entender a diferença das antenas ruins com as antenas boas. Essa antena aqui parece que está ruim. Aí a gente joga para lá. As antenas boas, elas são essas daqui, não é? Vou colocar ela aqui. Ok. Agora a gente tem uma boa bem ali. Essa daqui que está defeituosa. Vai para lá, minha querida. Você volta para cá. Se não está jogando aí. Cadê o quadradão lá? E aí a última fica bem aquela ali. Bora dar um pullation ali. Esses puzzles é easy, pô. Easy. Easy to me, too much, easy to me, rapá. E aí onde falta, cara? É bem ali, ó. Vai ficar lá. Você levanta. E entra aqui. Será que é esse aqui que você vai ver o que faz? Aí. As mensagens já podem ser recebidas, boy. Isso é isso. Está funcionando. Volte para a comunicação e use o panel de controle para enviar nossas coordenadas para o Valor. Então a gente tem que voltar aqui para ir lá naquele módulo central e enviar nossas coordenadas para o ESG Valor. Olha lá, os ex-xão morrendo, velho. Centena de comunicação online. Estamos online. Esse é o USM Valor, wide-casting on all frequencies to USGE Shimura in response to your S.O.S. We've picked up your escape pod, number 47, and our route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. Ai, sim. O que? Não é isso o escape pod que Hammond jettisonou? Uma dessas coisas estava no avião. Não. Não, isso não vai acontecer. USM Valor. Vem, Valor. O nosso sinal não é muito forte. Eu vou abrir a porta de brancos para apoiar o sinal. Error. A porta de brancos foi detectado. Por favor, contacte a tecnicia de recuperação. F***! Isaac! There's something big on the whole of the ship, directly above the comms array. Something organic. I don't know what it is and I don't care. We have to get the doors open to transmit to the Valor. You should have a clear shot from ADS cannon 48. Get to the cannon and blow it out into space. Fechou, cara. Então a gente tem alguma coisa orgânica no casco do... da nossa... da nossa nave, cara. A gente precisa ir lá fora e atirar naquele canhão. Imagino que aquele canhão vai ter visibilidade pra gente atirar nessa coisa. Mas... Isso fica para o próximo episódio, meus amigos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar nesse episódio de hoje. Deixe aqui abaixo o seu comentário, sua avaliação de como é que foi o vídeo de hoje. E para continuar a receber sua dose diária de entretenimento aqui, ó. Na veia. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra receber vídeo toda hora que eu enviar. Embora eu já envie em horários fixos 11h30 da manhã e 14h todos os dias. Conto com você então no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau.